E aí galera! Beleza? Dá pra ver minha cara de cansado? Galerinha, não consegui gravar o último vídeo que seria pra ser de 7 em 7 dias A vida não tá fácil, mas nós vamos conseguir Pelo menos um vídeo atrás do outro eu vou fazendo pra vocês Hoje nós teremos a MK4, o que eu vou mostrar pra vocês? Como que ela vem na caixinha e como é que a gente faz toda a ação e toda a limpeza e manutenção dela Beleza? Então, 4 mil assinantes! Gente, obrigado! Logo mais eu já pedi umas springs pra chegar E quando chegar, uma vai ser sorteada, pode ficar tranquilos Ok? Então, MK4 hoje, coach, lógico, 1911 MK4 Modelo do governo Então, bora pro nosso vídeo Primeiro Vem É isso aí galera! Então vamos lá! Vou mostrar pra vocês como é que a MK4 vem na caixinha bonitinha O que vocês vão fazer assim que vocês abrirem E depois da vinhetinha, como é que faz a manutenção dela Aquela desmontagem no primeiro nível Eu vou mostrar pra vocês também Como é que tira o caninho, o cano de precisão Faz a limpeza e monta tudo de novo Beleza? Vem assim ó, nessa caixinha Bonitinha Beleza? Essa aqui ela não vem no plástico Então assim que vocês abrirem a caixinha Vocês vão encontrar o manualzinho E ela embrulhadinha no paninho preto Que eu embrulho bonitinho Eu passo um olhinho e embrulho nesse paninho Pra enviar pra vocês Você vai encontrar o seu brinquedo novo Jóia? Sempre vem com a ponta laranja Porque tem que seguir as normas do Colog Do carregadorzinho dela Dois cilindros de CO2 E bolinha da Madbull 020 Pronta para em condições D Mostrar o que devemos fazer quando chega tudo isso Então vamos colocar um cilindrinho agora no carregador E vocês prestem bastante atenção Porque essa é uma das partes mais importantes E é o maior cuidado que você tem que ter com a sua GBB É com o carregador Porque ela em si quase não tem partes móveis Jóia? E não tem muito o que quebrar Que é muito difícil dar problema numa GBB Ela é full metal, todas as peças são em metal Qualidade de construção dela é muito boa Porque é feita pela coach mesmo Então, presta atenção nisso aqui Esse cara aqui que é a única coisa que vai dar problema um dia E às vezes o problema é até breve Por quê? Porque ele tem muita parte móvel Tudo acontece aqui O percursor é aqui Tá vendo esse pedacinho aqui? Aqui que o gatilho bate Para expelir o gás CO2 que vai fazer a bolinha ir para frente Então isso aqui é uma válvula Jóia? É uma válvula que libera outra válvula E aqui dentro Que é por onde você vai tirar para colocar o cilindro Você vai puxar isso aqui para baixo Jóia? Tem a molinha Tem a molinha da bolinha Que é essa aqui de cima E a molinha de baixo Que é essa aqui Você puxa essa molinha para baixo Jóia? O dedão Quando você puxar isso aqui Sai como se fosse um trilho Jóia? Ele sai para frente e para trás Beleza? Ele vai expor essa pecinha aqui Essa pecinha ela é de girar É muito fácil de girar Você vai desrosqueando ela aqui Desrosqueou É uma tampinha de alumínio Então essa aqui não vem duas Só vem essa E ela é de alumínio Então é bem difícil você espanar a rosca dela Então Mas mesmo assim Toma cuidado Beleza? Eu vou separar aqui A rosquinha E aqui Aqui dentro do carregador Eu não sei se dá para ver aí na câmera Tem uma outra válvula Que é a válvula que vai segurar O gás Jóia? Então Tudo isso aí É um sistema que Uma hora vai vazar Ou uma hora vai dar Acabar dando problema Então é isso que você tem que tomar Sempre bastante cuidado Se você tiver um olhinho de silicone Alguma coisa na sua casa Ou você quiser Está adquirindo um É muito barato O óleo de silicone líquido Mesmo puro Silicone líquido Põe uma gotinha de silicone Aqui em cima Assim para dar uma vedadinha melhor Para lubrificar esse sisteminha E deixar ele sempre 100% Jóia? Então ó Gás vai aqui dentro De ponta cabeça Jóia? A pontinha do gás vai lá Dentro Jóia? Esse cara Você vai fazer igual Você fez com a PT99 Caso você tenha assistido O vídeo da PT99 Você tem que rosquear ele com a mão Por quê? Para você não forçar demais A rosca Então vamos rosqueá-lo Com a mão Aqui embaixo Ó Rosqueando com a mão Até ele ficar duro Com a mão Mais que isso Você não vai conseguir rosquear Com a mão Jóia? Rosquei tudo o que dava Com a mão Fiz o máximo de força Que eu consegui Com a mão Dói? Começa a doer o dedo Então Tá? Já? A rosca já está pronta Para Explodir o cilindrinho Para explodir o cilindrinho O que você vai usar? Aquela bundinha Do carregador Que veio Isso aqui Que você tirou daqui Aquela hora Fez tchum Jóia? Ele tem uma pecinha aqui Que funciona como se fosse Uma Uma fêmea de chave philips Jóia? Imagina que isso aqui É uma chave philips Isso aqui é a fêmea Então ele encaixa aqui Certinho Jóia? E ele te dá Toda a alavanca Para você Fazer o último giro O que quer dizer Último giro? Que você só vai dar Uma volta Uma volta e pouquinho só Para Prender esse Esse carregador O cilindrinho aqui dentro E explodir ele ao mesmo tempo Não precisa apertar Não Só um pouquinho O suficiente Para ele parar de vazar E ficar lá Certinho Você vai conseguir escutar O que está acontecendo aqui Jóia? Então eu vou colocar a chavinha aqui Jóia? Então eu vou colocar a chavinha aqui Beleza? E Vou dar uma volta Completa Então Toma outro cuidado Importante Cuidado para você não pegar De qualquer jeito Sem saber o que você está fazendo E dar só meia volta Que ele vai estourar o cilindro E não vai travar Ele vai estourar o cilindro E você ainda não vai ter terminado De dar a volta completa O que vai acontecer? Você vai perder gás Porque a hora que ele estourar o cilindro Vai começar a ser um Tsssss Aí você tipo Putz Né? Está saindo cilindro Aí você vai continuar Você já vai perder um pouco de gás E essa pistola Ela gasta bastante gás Eu acho que no máximo 40 disparos É o que você vai conseguir fazer com ela Porque o blowback dela É estúpido Jóia? Então vamos lá Chavinha E vamos girar o cilindrinho Se der para escutar o barulho aí Vai ser bacana Ó Uma volta completa Jóia? Dei a volta completa Não sei se deu para escutar o Tsss Mas ó Ficou duro Não precisa mais que isso Isso aqui é o suficiente Para ele ficar preso Aí é só encaixar isso aqui de volta Lá no trilhozinho dele Beleza? E aí ele está pronto Para em condições de disparar Vou dar só um disparo aqui Para vocês Verem como é que é O blowback dessa arma Como ele é estúpido Ela vai parar aberta Porque não tem bolinha Então Viu? Sai até fumaça Estúpida Pistola Agora vamos colocar bolinha E efetuar uns disparos E com a mágica Da edição Eu faço bolinhas Aparecerem na minha mão Ó Até rindo Puxou essa molinha aqui para baixo Você vai Vai colocando as bolinhas Aqui Na frente Do carregador Não é por cima Nem por trás É pela frente Por onde elas saem mesmo Jóia? Vocês vão conseguir ver Eu puxando a molinha aqui para baixo E colocando Bolinha Aqui ó Jóia? Só aí Colocando Uma Ó Seis bolinhas Elas ficam intercaladas No carregador Uma, duas, uma, duas Beleza? E cabem 24 Bolinhas aqui Colocou as bolinhas Aqui o cão está armado Porque eu fiz uma ação Naquela hora Eu vou desarmar ele Para desarmar o cão Nunca Coloca o dedo aqui E aperta E vai soltando isso aqui Com o carregador Dentro da pistola Por quê? Porque é isso aqui Que faz A ação Que faz bater aqui Na válvula E soltar o gás Então se você Tiver despreparado Para fazer isso E fizer Essa volta Com o dedo Com o carregador Inserido O que vai acontecer? Ele vai bater Lá na válvula Jóia? A hora que você Destravar isso aqui Com o dedo E se você Colocar o dedo aqui E forçar Ele vai acabar Com o gás Vai fazer Vai congelar sua mão A arma Congelar tudo Então sempre que for Fazer um disparo Seco Para destravar Esse cara aqui É sem o magazine Sem o carregador Jóia? O carregador está aqui Isso aqui está armado Ah eu quero desarmar Tira o carregador E aperta Segurança 100% Porque o que faz a ação É o magazine Então sem o magazine Você pode apertar Mesmo tendo bolinha Na agulha E tal Não tem gás Para fazer essa ação Sem o magazine Uma GBB não funciona O magazine É o coração Da sua GBB Cuida bem dele Vamos lá Seis bolinhas Carregador inserido Ação feita E os disparos Na almofada É estúpida É estúpida Não eu tenho que filmar isso Eu tenho que filmar a força Que esse negócio tem Porque senão não tem graça Eu vou arrumar alguma coisa Para estragar Bom galera Daqui a pouco Eu vou atirar Naquela latinha ali Mas antes Eu fui lá pegar o cronógrafo Para a gente ver Se com essa bolinha de 20 Ela faz mais de 300 FPS Vamos ver Olha lá Aqui Bolinha de 20 Da Madbull E Será que é 20 ou 25? Galera Não tenho certeza Mas acho que é 20 300 Nossa É muito forte É mais de 320 FPS Olha lá Tá aqui MK4 Deixa eu focar lá embaixo Beleza Vou mostrar até como é que é a alça e massa Aqui Como é que é a linha Olha É assim Certo? Alinho a alça e massa Aí Se liga Isso é uma lata De alumínio Daquelas De guardar coisas Não é alumínio de latinha De refrigerante Não Já acabou? Pô Só tinha duas bolinhas Viram? Então é isso galera É muito forte essa GBB Eu adorei Lógico Uma 1911 É a pistola que eu mais gosto De todas Particularmente gosto mais Do modelo clássico Mas esse aqui Não deixa de ser Uma 1911 Com grande capacidade Não é monofilar Ela é bifilar Mas é É linda É maravilhosa E tipo É a melhor pegada De pistola Que eu acho que tem É essa aqui Joia Agora nós vamos pra parte De manutenção E limpeza Mostrar como é que desmonta tudo Até daqui a pouco Galerinha Bom Pra manutenção Desculpa aí o ângulo Da câmera Mas acho que vocês vão conseguir ver direitinho Tá? Que não deu pra pendurar ela agora Do jeito que eu gosto Porque Tá tenso Mesmo O tempo Do Lewis Harder Aqui tá complicado Coloquei um paninho aqui E vou fazer rapidinho Aqui pra vocês Como Que desmonta Essa 1911 Joia Chegou na sua mão Primeira coisa que você vai fazer Que eu já expliquei Regras de segurança Tirar o carregador Não é pra fazer nada Com o carregador Deixa ele o mais longe possível Joia Joia Tá aqui a pistolinha O que que segura Esse cara aqui Isso aqui ó Que é a trava Do ferrolho Se eu empurrar isso aqui pra frente Ele trava O ferrolho Joia Puxou pra baixo Destrava Isso que segura O ferrolho Então em todas as 1911 Em alguns outros modelos De pistola Vocês vão Se deparar Com esse tipo de trava E é isso que faz Ela ser desmontada Facilmente A trava do ferrolho É um pino Que atravessa A pistola Então esse pino Tá aqui Joia E ele É contínuo Inteirinho Aqui no frame Então Vocês vão perceber Aqui no vídeo Que Essa aqui Esse dentinho É onde trava O ferrolho E esse dentinho É o escape dele É por onde eu consigo Desmontar Então Quando eu Puxo o ferrolho Pra trás Ele Trava Nesse Nesse dente aqui Joia Se eu destravar Ele solta Só que Nessa curva Aqui Se eu parar Ela Aqui Ela trava E se eu soltar E puxar Ela até aqui Mais ou menos Joia Onde ficou Essa voltinha Se eu empurrar Este pino Aqui Este pino Pra trás Este pino Aqui Eu vou conseguir Fazer Essa ação Aqui Parei aqui Aberto Vou empurrar O pininho Lá com o dedo Do outro lado Deixa eu só achar Ele Achei Aqui Empurrei Ele vai Vim pra frente Um pouquinho Tá vendo que ele tá vindo pra frente Então ele foi um pouquinho pra frente Você já consegue Puxar Ele pra fora Aqui Olha o que faz Tá vendo É um pino Que atravessa Que atravessa Esse buraquinho Aqui Puxou Ele sai Porque esta Travinha aqui Passa Por esse buraco Como se fosse aquele brinquedinho De empurrar blocos Joia Saiu aqui Você tá com o ferrolho Solto Para Sempre Puxou pra frente Ele vai Deslizar Cuidado com esse guia de mola Aqui Porque ele Não tem guia Ele é igual Da 1911 Do mesmo jeito Olha aqui Como é que ele é soltinho Tá vendo Ele fica Meio bobo Aqui Ele segura O ferrolho E o caninho E ele é Não tem guia nenhum Ele fica solto Então é só puxar Joia Que vai sair A mola E o guia E o guia de mola Joia Saindo a mola E o guia de mola Você tem O Próprio É Eu não sei como é que chama essa peça Se alguém souber Por favor Me fala Mas é o suporte Que apoia A mola aqui na frente Que no caso de algumas Pistolas É só apertar aqui Girar isso aqui pro lado Que Desmonta pela frente Essa aqui não Então Tirou O guiazinho Que vai aqui Você também vai fazer Essa mesma coisa aqui Girar isso aqui E puxar Que vai sair também Beleza Simples assim Infelizmente Essa é a única pistola Que eu conheço Que precisa de uma chavinha Pra desmontar Porque O cano não sai Aqui pela frente Se você não tirar Se você não tirar Esse cara Daqui E pra tirar esse cara Daqui Tem esse Micro parafusinho Aqui Olé Esse aqui Então você vai precisar De uma chavinha Philips É É Philips Uma chavinha Philips Pra tirar Esse parafusinho Quando sair Esse parafusinho Vai sair Essa buchinha De plástico Aqui E isso vai Liberar Esse cara Pra sair Para trás Jóia Tirando o parafusinho Aqui na câmera Muito fácil de tirar Cuidado pra não espanar ele Na hora de apertar De volta Depois Jóia Saiu aqui Tirar ele Com cuidado Colocar ele Aqui em cima E Vai sair Esta Buchinha Preta Aqui também Jóia Saiu Buchinha preta E isso aqui Desliza para trás Com uma facilidade Enorme Certo E esse aqui É o seu cano Da sua GBB E Pela frente Vai sair O cano Principal Que é o cano Ponto Quarenta e cinco Jóia Então Tá Desmontada Ok Essa aqui Não tem muito O que fazer Manutenção Porque ela não Desgasta nada É muito difícil Jóia Se você precisar Empar o cano É só passar Uma escovinha Aqui dentro E Lubrificação Nesses pontos Aqui Aqui No trilhozinho Para isso aqui Correr gostoso Jóia Nunca joga Lubrificante aqui dentro Tá Aqui não joga Porque senão Você acaba com o hop-up Da pistola Essa pistola Tem hop-up É aqui Bacana Aqui nessa Nessa Engrenagemzinha Você regula Mais ou menos Hop-up Jóia Hop-up Fica aqui dentro Acho que dá Para ver direitinho Aí Tá vendo Essa borrachinha Aqui em cima Que quando você Viu o cano inteiro Sobra uma Uma borrachinha Em cima É o hop-up Jóia A altura Dessa borrachinha É o que dá O efeito Na molinha Beleza Beleza Então Primeira coisa Que você vai montar De volta É o cano Que você tirou Jóia Essa parte aqui Para trás Vai colocar Desta maneira Aqui Do jeito que você Tirou ela daqui Cuidado para não Riscar muito ela Jóia Sempre vai fazendo As coisas com cuidado Porque é uma airsoft Não é uma arma real Então Colocou o cano Já coloca Essa pontinha aqui Beleza Para colocar É só colocar ela aqui Girar Ela vai encaixar Você gira de volta Beleza Simples assim Vamos colocar agora O caninho E o parafusinho De volta Jóia O parafusinho Só pode ser colocado Depois que você Colocar isso aqui Aqui dentro Então É só colocar aqui E ir para frente Empurrar aqui Com cuidado Isso aqui Vai entrar Entrou Onde vai o parafusinho No mesmo lugar Que você tinha tirado Beleza Vai aqui Nesse buraquinho Aqui Pega A pecinha Ela só entra De um jeito Tá gente Então pode ficar Tranquilo com a posição Que vocês vão colocar Porque ela já Casa aqui Certinho Com a pistola Eu vou mostrar Aqui para você Acho que vai dar Para ver certinho Ó Ela casando Aqui Ela tem um quadradinho Que entra Dentro desse quadradinho Também Tá E ela não é Não tem como errar Ela fica Deste jeitinho Aqui Certo Vou encaixar Agora aqui Beleza Ó a posição Que ela fica Desse jeitinho Porque quando isso aqui Encaixa Ó Ela trava aqui Bonitinha Na mesma posição Beleza Aí vamos girar aqui Segura com o dedo E vamos colocar O parafuso De volta Aqui Esse parafusinho Pequenino Beleza Coloquei o parafuso Aí é só Parafusar Parafusa devagarzinho Porque ele vai Parafusar um plástico Então Não queremos Espanar nada Ok ó Parafusou Travou Não precisa fazer Mais força Que isso Já deu aquela Travadinha Então Tá certinho Aí agora Esse cano Ele não sai mais daqui Ele fica Preso Deste jeitinho Aqui ó Jóia E essa pecinha Preta Vocês viram Que ela encaixa Aqui Certinho Não tem outro jeito De colocar ela Para ela ficar Encaixadinha Assim bonitinha Colocou isso Colocou isso O que que falta? Só a mola Que não tem guia Então coloca primeiro Essa Esse apoio Aqui dela Que seria Este cara aqui Certo? Cuidado para ele não girar Aqui Ele trava certinho E a mola Por último Junto com o guia de mola Entra aqui Beleza? Aí você vai dar aquela Forçadinha Segurar aqui E isso aqui Encaixa Aqui ó Pá Beleza? Ele só apoia aqui Não encaixa nada Cuidado que isso aqui voa Tá? Se você colocar meio Errado Isso aqui Você bater aquele Sai voando Então é só apoiar ele aqui Ele vai dar uma travadinha Vai ficar Certinho Beleza? Simples assim Cuidado para a mola Não sair voando também Mantenha os dedos aqui Fazendo como se fosse um trilho Para a mola não escapar para os lados Porque ela escapa E depois É só colocar O frame De volta Aqui ó Deixa eu achar um ângulo bom Aqui para vocês Colocar o frame Só E Deslizando ele Aqui ó Jóia? Deslizou Puxou para trás O que nós vamos fazer? Colocar Parar aqui na bundinha Certinho Certo? Nesse buraquinho aqui ó Parou aqui Vamos pegar o nosso Trava ferrolho Colocar aqui Certo? E encaixar aqui Encaixou aqui Ele faz clique Soltou Ele Já era Nunca mais sai Beleza? Está aqui Se quiser travar Ela trava Aqui em cima Está Travada Jóia? Estou para baixo Destrava Se colocar O magazine Agora E Fizeram Uma ação E se você segurar A trava do ferrolho Vocês vão ver que ela Funciona Perfeitamente Beleza? Galera Obrigado por ter visto o vídeo São 4 mil assinantes Já Assim que chegar As springs Eu vou comprar E vou fazer um sorteio Para vocês Porque vocês merecem E muito bacana mesmo A repercussão Que está tendo O Airsoft no Brasil São só dois anos E pouquinho Que estamos aí Mas já está Muito legal Os jogos Já tem bem mais gente O pessoal está comprando O pessoal está tirando CR O pessoal está Curtindo bastante mesmo Obrigado por ter visto o vídeo E Faltam só mais dois vídeos De manutenção desse Porque tem mais duas Pistolinhas diferentes Eu quero que cada um De vocês aprenda Como é que é o sistema De cada uma delas Porque A partir do momento Que vocês aprenderem Esses quatro O resto fica Muito fácil E são só adaptações De um para o outro Vai ser muito tranquilo De arrumar qualquer Pistola Vocês vão conseguir arrumar Beleza? Bons tiros para vocês Beleza? Bons tiros para vocês